Eu vou acionar a Cristal, que está acompanhando uma vistoria realizada pelo Sindicato de Saúde, que é o sindicato que representa os trabalhadores da área de saúde no Cais do bairro Goiá. Boa tarde para você, Cristal. Boa tarde, Oluares. Boa tarde, pessoal que está assistindo a gente em casa. Oluares, o Sindicato de Saúde fez uma vistoria aqui no Cais do bairro Goiá. Vai continuar fazendo em várias outras unidades de saúde. Eu posso te adiantar já, Oluares, que constataram que o que a gente diz, o que a gente acha e o que a gente sabe é verdade. Falta sim profissionais, faltam profissionais para atender as pessoas, falta medicamento, falta quase que tudo, Oluares. Quem está aqui comigo é a Cirlei Braga, ela é diretora do Sindicato de Saúde e ela vai explicar melhor para a gente como que funcionou e funciona essa vistoria que está sendo feita. Cirlei, boa tarde, obrigada por participar com a gente. Como que foi feita, como que funcionou a vistoria aqui nessa unidade do bairro Goiá hoje? Boa tarde, Cristal. Boa tarde, Oluares e a todos os telespectadores. A realidade que nós constatamos aqui é a que nós temos visto em todas as unidades de saúde de Goiânia, né? Unidade totalmente sucateada, falta profissionais, falta material, falta medicação, não tem segurança na unidade. Então a gente vê um problema muito grave porque a população que procura muito aqui essa unidade, porque é uma unidade de referência aqui na região, eles se irritam com a demora no atendimento, com razão, e aí acabam agredindo os funcionários que não tem culpa do problema na saúde de Goiânia. Então o que a gente viu aqui hoje? Nós temos dois técnicos de enfermagem apenas, né? Aqui na unidade, na sala de observação e a média de atendimento aqui, segundo eles, nos informaram, é de 200 a 300 pessoas no mínimo por dia. Então a gente vê aí a falta de condição de trabalho, né? Desses trabalhadores que aqui estão, que em sua grande maioria são de contratos precários, né? Contratos temporários, que não tem direito a férias, não tem direito a sequer ficar doente porque não podem pegar nem atestado. Cirlei, dois técnicos de enfermagem e médicos, tem médico aqui hoje? É, segundo a direção nos informou, tem a equipe completa, mas uma equipe reduzida e nos adiantou de que poderia ter problemas aqui hoje porque tá com paciente grave, né? Aguardando vaga de UTI e a gente sabe que quando isso acontece o médico tem que ficar pelo menos temos um médico exclusivamente cuidando desses pacientes muito graves, então já fica um déficit aqui fora pra atender os pacientes no consultório. Cirlei, seguinte, fizeram a vistoria aqui hoje no bairro Goiá, já foi realizada em alguma outra unidade ou vai ser realizada em alguma outra unidade essa vistoria também? Sim, nós começamos na semana passada, nós já vistoriamos o Cais de Campinas, nós vistoriamos a UPA Chakra do Governador e ontem foi vistoriado o SAMU e em todas as unidades foram constatadas essas irregularidades, né? Que nós temos recebido diariamente essas denúncias no Centro de Saúde. Agora o seguinte, essas irregularidades que foram constatadas, tem algum prazo? O que vocês vão fazer agora diante dessa constatação? Então, nós vamos continuar essa vistoria, né? Durante essa semana, nas unidades de urgência e emergência, principalmente, né? Nós vamos editar outras também e assim que finalizarmos junto com a Comissão de Saúde da Câmara Municipal, nós vamos formular um relatório, né? Pra tentar resolver esse problema junto com a gestão e também o Conselho Municipal de Saúde e também nós devemos oficializar, responsabilizar, na verdade, né? O gestor público, assim como o Secretário Municipal de Saúde pra que resolva o problema. Se preciso for, nós vamos denunciar no Ministério Público do Trabalho. Silêncio, você estava me falando aqui em off, ali antes da gente começar, a respeito daqueles funcionários que tinham contratos a vencer e aí deixaram vencer pra depois prorrogar porque viram que a situação da saúde aqui em Goiânia realmente estava precisando. Como que foi essa questão? Como que ficou resolvido isso? Então, durante todo o ano passado, nós conversamos com a gestão, fizemos reunião, apresentamos, né? O risco que seria isso pra saúde. Já especificamente no dia 15 de dezembro, a gente apresentou, né? Sobre essa preocupação do término desses contratos, desses profissionais temporários e a gestão não tomou providência. Então, é uma tragédia que foi anunciada, né? Que durante todo o ano passado, a gente vem tentando conversar com a gestão, expondo o risco que seria, né? A gente sabe que todo ano tem epidemia de dengue, esse ano veio até um pouco antes e a gestão não tomou providências. E, na verdade, nós viemos também cobrando sobre concurso público desde 2019, quando foi suspenso o edital, né? De concurso público. E a Prefeitura não tomou providência e também manteve suspensa esse concurso que a gente sabe que o concurso público é o mais adequado, né? Que é a continuidade do atendimento pra população. Ou seja, Cirlei, a população, ela reclama e reclama com razão? Com certeza, reclama com razão, porque a população que procura a unidade de saúde, ela está precisando do atendimento, né? Ela está adoecida. A gente sabe que as pessoas não vêm pra cá só pra fazer volume. Elas realmente estão precisando do atendimento, acabam se irritando pela demora, e muitas vezes agridem até os profissionais que não têm culpa desse caos que está a saúde em Goiânia. Cirlei, obrigada pela participação, pelos esclarecimentos aqui com a gente. Então fica aí, Aloares, registrado que o que a população reclama e o que a gente escuta quando a gente vem aqui fazer um link, fazer uma matéria, foi constatado pelo Cine de Saúde e é a mais pura verdade, né? O que a gente está cansado de ver e falar. Falta quase tudo. Falta quase tudo.